Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Piracicaba, eu vim conhecer a empresa, a indústria da flora, da Anatu Então a gente tava no Meet de Nutrição Eficiente aqui em Campinas Então hoje, segunda, a gente veio, correu pra cá um pouquinho pra dar uma conhecida, conhecer E eu tô aqui com quem? Com a maravilhosa da Kelly! Tudo bom? A gente tá aqui, bem na parte de entrada, onde os chás da Anatu, as plantinhas, elas entram aqui Então eu tô indo todos esses sacos aqui, são as plantinhas Então aqui, por exemplo, nós temos o dente de leão, que é maravilhoso O dente de leão, além de ser chá, ele também é uma punk Ele também é considerado uma punk Então dá pra comer tanto ali a folha do dente de leão, como dá pra fazer também o chá da raiz e das folhas Ele é um ótimo detoxificante diurético E fica lindo Fica, e eles vêm todos assim, nesses sacos, né? Já passam tudo por um processo de limpeza Então o Kelly, explica para nós Eles chegam aqui Isso, como a gente falou, primeiro a gente faz a compra, manda tudo pra fazer a parte de esterilização dele por cobalto Então a gente tira qualquer resíduo que possa ter nessas plantas E chega aqui pra gente nessas sacas pequenininhas de 10kg, 25kg, já prontinhas Daqui o recebimento do chá, o chá recebe aqui pra gente E a gente vai pra sala agora, na sala de fracionamento A gente primeiro passa pra uma análise, tá? Mesmo saindo dessa parte de esterilização, a gente tem uma análise interna A gente pega uma amostra de cada chá e vê se teve alguma contaminação Se tem algum problema, se tá dentro da umidade certinha Pra gente poder mandar isso no laudo pra vocês E agora a gente vai pra parte de fracionamento Vamos lá Kelly, quando a gente vai lá vai nos contando A Natu, explica o que é a Natu pro pessoal conhecer A Florent ela vem, posso ver se é uma empresa de chás Então a gente tem 28 anos de mercado A gente começou com uma empresa de chás Os anos foram passando, nossos quentes começaram a pedir muito mais um caixa de insumos E o chá tá ficando um pouquinho de lado Há 4 anos atrás a gente reviveu essa linha E a gente criou a linha Anatur A minha palha gosta de falar que é Anatur Que é um suspiro da natureza, tá? Tudo isso é muito bem pensado Desde a embalagem aos fornecedores Então todos os fornecedores da Natu Tem que ter uma qualificação diferenciada Eles tem que passar por todo o processo de qualificação Pra gente conseguir comprar as armazenhas Além disso, nossa embalagem Nossa embalagem de galera leitosa É que ela não tem os fitoquímicos do chá Pra ter um chá bem saboroso Mas ele tem que ter as propriedades terapêuticas Nessa embalagem leitosa Ele não perde essas fituridades Então a gente consegue mandar Comprear com esse chá gostoso Com propriedade terapêutica Por isso a importância que a gente sempre fala Por favor, nunca comprem chá a granel Porque o chá a granel A gente não sabe a procedência Não sabe o que vem nesse chá Então o chá é chamado de uma empresa Que a gente conhece Saiba que tem essa análise Essa separação Que é o que a Kel agora vai mostrar pra vocês Olha que legal Essa aqui é uma das nossas salas de preparação Aquela saca de chá que vocês viram lá atrás Chega aqui pras meninas Sei que elas estão agora fazendo a catação do Amamelis Elas fazem a catação toda manual Vão tirar qualquer galinho Se vocês irem no canto Tem vários galinhos Se você for comprar isso no Mercadão Numa granela Eles não tem essa retirada Você acaba levando o gato por leite Aqui você vai levar apenas a folhinha Então o bisco é só a florzinha É tudo separadinho Porque você tem realmente O que a gente precisa Para a propriedade terapêutica Então nós fazemos toda a catação manual Embala Ali a gente tem o exaltor Que tira qualquer resíduo de poeira Que fique na sala da própria planta Para não dar contaminação cruzada com outras plantas Que a gente possa vir Depois fazer o funcionamento aqui também Feito essa parte Lá no fundo A gente tem o funcionário Que vai colocar em pacotinhos de 5 embalagens Para poder mandar para os nossos clientes Os clientes finais Os clientes das farmácias As caras de produtos naturais Então essa é toda a nossa linha de produção E cada dia vocês fazem essa análise específica De uma planta separada Exatamente Sem separar do canal da contaminação Nem do cheiro Nem do resquício de ter uma poeirinha Que vá do hibisco Para mamélis Que possa dar uma contaminação cruzada Então se você comprar o mamélis Sempre vai ser o mamélis puro O hibisco Sempre o hibisco puro Camomila Camomila são cheias de abelhinha A gente tem que tirar toda a abelhinha Na natureza Na natureza Para poder entregar para você Apenas a comida Sem nenhum risco de contaminação Sem nenhum risco de contaminação Então de novo gente A gente tem que tirar toda a abelhinha A gente tem que tirar toda a abelhinha